Meu nome é Walter Lima Júnior, eu faço filmes e teatro. Estou aqui em cartaz com uma peça chamada Perfume de Mulher. Nós então temos um livro original, um filme italiano e um filme americano, do qual nós nos servimos. Foi extremamente rico esse trabalho pra gente, do ponto de vista da descoberta dessa humanidade, desse personagem. Um cego que desistiu da vida, quer se matar e que é salvo pelo amor de uma mulher e de um jovem companheiro que é o guia dele. E que, por persistência, não deixa que ele cometa a doideira de se matar. Bom dia, como foi a viagem? Como vocês estão? Eu estou mal. Mas ele tá pior que eu. Esse daqui é Tite, o maior aluno da universidade. Será astronauta, mas por enquanto cuida desse século que vos fala pra ganhar uns trocados. Esse reencontro com a vontade de viver é o itinerário desse personagem, que chama Fausto. O Silvio interpreta esse personagem Fausto, que tem uma mulher apaixonada por ele, Sara, interpretada aqui pela Gabriela Duarte. Ela é uma mulher que ama, que espera notícias daquele homem que ficou cego de uma maneira desastrosa e que foge dela. Foge. Não quer que ela saiba que ele tá vivendo esse drama. Então ela nunca consegue encontrar esse cara. E vai acabar encontrando, porque no fundo, no fundo ele deseja encontrá-la. Assustada? Não, não. Eu já te disse que não se deve fazer surpresa, Sara. A gente pode acabar vendo que não quer. Se bem que isso daí não vale mais pra mim, só vale pra você. O cenário, na verdade, é um invólucro, onde as pessoas circulam. É um véu que se desdobra, entendeu? E sobre esse cenário a gente aplica imagens de Roma, de Gênova, de Turim e de Nápoles. Não fico tão distante do cinema, então, né? Fico margeando. Fico margem. Fico margem. Fico margem. Fico margem. Obrigado.